Nesse vídeo eu chamei aqui no canal Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do Brasil, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, um dos fundadores do Banco Pactual, hoje BTG Pactual, para que a gente possa falar sobre filosofias de investimento e mercado de capitais. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. Estou recebendo, dessa vez, Paulo Guedes aqui. Paulo, muito obrigado pela presença. Tudo bem, Bruno Perini? Tudo jóia. É um prazer falar com vocês de novo. Gravamos o episódio para o podcast do Sócio, foi muito bom. E agora aqui no canal. Excelente. Sempre bom falar com você também. E antes de dar início aqui ao nosso bate-papo, eu vou lembrar do seguinte. Nos dias 8, 10, 12 e 15 de abril, nós teremos uma série de aulas gratuitas ministradas pelo Paulo Guedes sob análise macroeconômica para tomadas de decisão e investimento. E você vai ver aqui nesse vídeo o tanto de conhecimento que o Paulo tem a oferecer diretamente da fonte para tomar melhores decisões nesse cenário cada vez mais nebuloso que nós vivemos, muito por conta de crise geopolítica. Não perca as aulas, são gratuitas. E para se inscrever e ter acesso, basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo ou um QR Code que deve aparecer na tela. Lembrando que após as aulas, a gente abre as inscrições para o MBA de macroeconomia com o Paulo Guedes. Agora, começando aqui, Paulo. Antes de falar de filosofia, como é que foi a sua entrada no mercado de capitais? Porque o pessoal no Brasil te conhece muito por conta da participação como ministro no último governo. Mas essa parte de investimentos que você fez antes de se enveredar para, não vou falar uma carreira política, porque foi uma passagem apenas. Mas como é que foi essa entrada no mercado de capitais? Como é que foi o seu tempo lá dentro? Como é que está sendo agora? Bom, como o Brasil era muito turbulento do ponto de vista de economia, inflação muito alta, juros altos, economia sobe e desce o tempo inteiro, voo de galinha, crises cambiais, era natural que alguém chegando com uma base muito sólida de fundamentos, tinha acabado de chegar de fora, dava aula na PUC, dava aula na GV, dava aula no IMPA, era natural que houvesse uma demanda por conhecimento. Então, eu comecei a dar consultoria no mercado financeiro. Um era o Bank of America, era um banco grande na época, o Citibank também, outros eram corretoras menores brasileiras também, começaram a me convidar para conversas, ter conversas sobre o mercado financeiro. Década o quê? Isso estamos falando dos anos 80, meados de anos 80. Um período aí para a inflação, realmente. É, um pouco antes até da inflação disparar, estamos falando de 81, 82, 83, porque depois em 84, 85 ela foi a 200%, depois em 89 ela foi a 5 mil por cento. Então, como a década de 80 foi muito turbulenta, eu fui praticamente arrastado para o mercado financeiro. Minha especialidade era justamente macroeconomia, economia internacional, não tinha política monetária, política fiscal, política cambial, tudo que afetava esse ambiente econômico, macroeconômico. Então, eu comecei a dar uma palestra aqui, dar uma palestra lá, uma consultoria aqui, uma consultoria lá. Isso acabou me trazendo para o mercado sob forma de um convite para fundar um banco. Na época era uma DTVM, era uma distribuidora de títulos e valores, que foi o Pactual. Nós fundamos lá no final de 83, início de 84. Eu comecei, então, ali a minha carreira no mercado como Pactual era Paulo, André e César. Eram os três que estavam mais envolvidos na fundação do banco naquela época. Depois veio um quarto. E eu fui devagarzinho, no início do Pactual, os primeiros dois anos, eu inclusive exigi que eu só iria à tarde no banco. Às manhãs eu continuava dando aula e estudando e fazendo meus modelos de previsão de inflação, os modelos com que eu trabalhava. Isso foi aceito pelos sócios todos. Depois, dois anos depois, eu, então, pedi uma área de renda fixa e aí passei a estar tempo integral no banco. E aí fiquei lá 17 anos responsável pela renda fixa, que era o principal centro de resultados do banco. Mais de 90% do lucro, 94% do lucro veio durante esses 17 anos que eu fiquei lá. Vieram da área de renda fixa. Porque a renda fixa acabou puxando a área de câmbio também. Quer dizer, muita coisa foi para lá. As aulas foram diminuindo até que eu abandonei. Ainda dei aula mais uns dois, três anos depois de fundar o banco. Na verdade, uns dois anos. E depois eu abandonei porque era incompatível. Realmente, o mercado absorve totalmente. Você tem que estar totalmente envolvido para fazer um desempenho de alta performance. Eu imagino que a renda fixa era muito mais relevante para o banco, porque como é que investir em renda variável no Brasil? Sim. Você não tinha nem a visão de como é que seria a inflação do próximo ano? Não, aliás, é espetacular essa observação sua, porque é o seguinte. Era a coisa, digamos assim, menos viável possível, mas tinha 1.500 empresas abertas. Bem mais que hoje. Bem mais que hoje. Três vezes mais do que hoje. Num ambiente completamente hostil. Avassalador. A empresa morria. Estava listada em bolsa e tal. Passava três, quatro anos e desaparecia. Porque o ambiente era completamente instável e turbulento. Agora, justamente, a área de renda fixa tinha uma penetração muito maior, porque o governo estava num modelo de endividamento em bola de neve. Então, o mercado aberto, as operações de mercado aberto tinham recém sido criadas no Brasil. Essa ideia de o governo vender títulos no mercado aberto, com leilões, etc., isso tinha sido implantado muito recentemente. Coisa de quatro, cinco, seis anos só. Então, era tudo basicamente um jogo em cima e em torno de juros e inflação. Então, por exemplo, vou te dar exemplo. Os grandes ganhos eram feitos na hora, assim. A inflação está subindo. Toma dinheiro pré e passa dinheiro pós. E quem prestava pré nessa época com essa inflação? Quem não tinha um economista bom para prever isso? Então, os horizontes foram encurtando. Primeiro, os horizontes eram um ano, dois anos. À medida que a inflação saiu de 30 e foi subindo para 60, 100, 180, aí o horizonte caía para três meses, dois meses. Mas, de qualquer forma, você com um ano, você tomando dinheiro a 20%, a inflação vai para 60, você passando dinheiro no overnight, tomando fixo um ano, 20%. Aí vai passando a 20, depois a 30, depois a 40, depois a 50, depois a 60. À medida que os juros iam subindo junto com a inflação. Então, o pré-pós, como a gente chama, tomava dinheiro pré e passava dinheiro pós. Aí, ao contrário, o governo agora vai fazer um congelamento de preços. Quer dizer, você conhecia, sabia o que os economistas pensavam, sabiam que, equivocadamente, eles tentariam fazer um congelamento de preços. Aí você passava o dinheiro pré a 50%, 60%, 70%. De repente, congelava os preços todos e o juro caía para 3%. Você passou o dinheiro a 60%, você vai se financiar a 3%, 4% durante aquele período. Então, no início eram esses pequenos descasamentos que eram feitos. Ao mesmo tempo, quando a inflação subia, subia o dólar também. Então, compra um pouquinho de dólar, faz um descasamento de pré-pós, vende bolsa, porque está subindo, o juro vai subir, a bolsa vai cair. Agora, congelaram os preços, os juros vão cair, a bolsa vai subir um pouquinho. Então, era um movimento, eu diria que era o high-frequency trading. Era o trading, não era nem high-frequency, porque high-frequency hoje é intraday. Sim. O herói da época era o George Soros, porque era o cara que especulava, que era o grande especulador, que investia contra a moeda. A Libra vai colapsar. Quebrou o Banco da Inglaterra. Quebrou o Banco da Inglaterra. Então, os heróis eram traders, mas ele era um trader, por exemplo, consistente. Na verdade, ele trabalhava com hipóteses robustas. Ele se baseava lá no Karl Popper. Ele foi aluno do Karl Popper. Sim, formule sua hipótese. Se o mercado estiver a seu favor, é porque sua hipótese está certa. Se estiver contra, dá o stop loss, sai, porque a posição está errada e tal. Então, ele tinha alguma consistência. Ele era um cara interessante intelectualmente. Tanto que depois ele desenvolveu teoria de reflexividade. Tudo coisa que faz sentido, não é porque se todos estão otimistas, os mercados sobem. E se os mercados sobem, eles ratificam aquele otimismo. Então, é verdade. Mas também, para que isso aconteça, tem que ter algum fundamento. Porque ninguém fica otimista por ficar. Tem que ter alguma coisa boa acontecendo. Mas isso explica uma boa parte dos movimentos excessivos, das bolhas. Porque, às vezes, tem uma coisa boa acontecendo, mas você exagera naquela direção. Por isso é que tem esses grandes ciclos. Por exemplo, Bitcoin. Agora é a moeda do futuro, porque ela tem uma quantidade limitada. Aí parte todo mundo, todo mundo acredita naquilo, aquilo sobe. Aí depois você fala, mas peraí, você consegue comprar um sanduíche? Vai ali no McDonald's e compra um sanduíche com Bitcoin. Então, não é moeda. Então, você está colecionando a quadra de Picasso, esperando que isso vire alguma coisa escassa no futuro. Aí, quando cai a ficha, aí o negócio cai. E depois todo mundo... Não, mas pensando bem, a crise fiscal agora está no mundo inteiro. Todos os governos estão abusando da moeda fiduciária. Será que nós não vamos ter que voltar para uma moeda supranacional e privada? Vambora, todo mundo compra Bitcoin de novo. Então, esses ciclos vão acontecendo. E até eu quero discutir mais essa parte do Bitcoin, porque o pessoal da escola de Chicago, geralmente, o Milton Friedman, por exemplo, ele falava também essa questão da moeda fiduciária. Eu tenho vários comentários no meu bloco de notas do Milton Friedman falando sobre inflação, no final, e aumento de oferta monetária. Mas antes disso, eu queria saber sobre a mudança do Brasil com o Plano Real. Porque o Plano Real resolveu muita coisa, mas vários bancos que tinham essas receitas inflacionárias quebraram na época. Então, esse modelo que ele serviu de tomar dinheiro pré para aplicar pós, ele mudou. Como é que foi essa mudança na época para vocês? É interessante isso, porque o que acontece? Era a vantagem de ser uma pequena distribuidora. Você não tinha aquele capital instalado. Esses bancos, na verdade, qual era a forma como eles coletavam o que a gente chama de imposto inflacionário? É que eles tinham depósitos à vista, às vezes, na mesma esquina, tinha quatro agências do mesmo banco. Como é uma esquina muito movimentada, com muito trânsito, eles botavam quatro agências. Porque ali você captava o depósito à vista. Pagava zero no depósito à vista e aplicava aquilo e emprestava para o governo. Aquilo ali ia 5%, 20%, 100% ao ano, dependendo da inflação. Quando ia para 200%, melhor ainda. Então, a gente chama de branching, que eram agências, agências, muito capital instalado. Quando acaba o imposto inflacionário, quem está excessivamente imobilizado tem um problema dramático. Como é que eu vou rentabilizar aquelas agências todas, aqueles milhares e centenas de milhares de funcionários? Como é que eu vou rentabilizar aquilo? Então, vários bancos começaram a quebrar. Aí o governo começou a fazer o PROER para estimular fusões de bancos, etc. E já o Pactual, ao contrário. O Pactual era uma DTVM levinha, uma agência pequenininha, quer dizer, uma sede, na verdade, fazendo prepósitos, especulação, dólar, bolsa, compra, vende, com tradings relativamente curtos. E, basicamente, com fundamentos econômicos, vendo se o governo está fazendo um troço errado, haverá consequências. Então, vamos nos posicionar de acordo com para onde está indo esse vento. Isso foi muito efetivo e nos fez crescer muito rapidamente durante muito tempo. Aí, quando chega ali para a iminência do próprio plano real, tem um artigo que eu escrevi, naquela ocasião eu escrevi para a revista Exame, onde, três ou quatro meses antes do plano real, eu digo, olha, o Fernando Henrique Cardoso, o Itamar Franco, não chegará ao final do governo sem antes se enfrentar frontalmente a inflação. Ele vai ter que fazer uma mudança. E vai ter que chamar alguém, possivelmente do PSDB, o Zé Serra ou o Fernando Henrique Cardoso, um dos dois, para ser o ministro a fazer, para atacar frontalmente o problema. Ele vai precisar do apoio do PSDB, então ele vai ter que convocar um dessas grandes figuras do PSDB para botar ali no Ministério da Fazenda para enfrentar. Porque eram os dois que falavam de economia de vez em quando. Então, é como se eu... E eu nunca conversava com eles. Eu fazia questão... Alguns tinham sido alunos meus, alguns na PUC, alguns eram amigos professores também da PUC e tudo, mas eu fazia questão de não chegar perto. Eu não conversava com eles. Para eu ter a liberdade de criticar um plano, se fosse o caso, ao mesmo tempo não querer ser influenciado, nem influenciar. Então, era importante isso, essa noção de que o poder econômico e o poder político têm que estar distantes. Eu me lembro de uma vez que eu fui a uma reunião onde tinham vários banqueiros, na casa de um banqueiro, era financiamento de campanha do Fernando Henrique Cardoso, e eu fui para explicar que o Banco Pactual não daria dinheiro para a campanha, porque nós achávamos que o poder econômico tem que estar dissociado do poder político. Você der dinheiro para a política e depois a política pode te pedir favor, você também acha que tem algum favor a receber, isso não é saudável. Então, nós mantínhamos sempre uma distância, o que foi muito bom, porque aí eu tinha que prever as coisas realmente baseadas no desenvolvimento das próprias variáveis econômicas. A inflação está subindo muito, eles vão fazer alguma coisa, eles acreditam que é inércia, eles vão ter que quebrar a inércia, eles vão congelar os preços. E aí eles faziam isso e nós, então, ganhávamos antecipando os movimentos. Quando teve o plano Collor, a mesma coisa, houve um congelamento de ativos. Eu também achava que eles fariam isso e nós desintermediamos o sistema. Todo mundo foi congelado, nós não, porque nós emprestamos no interbancário. Nós emprestamos para quem exportava. Nós fizemos intercompany, fizemos empréstimos para empresas que exportavam. Então, todo mundo ficou congelado no país, mas quem exportava conseguia pagar os empréstimos. Então, nós descongelamos os nossos recursos muito antes que todo mundo, pegamos os mercados todos embaixo ainda, conseguimos ganhar na volta da economia. Então, era isso. O Brasil era realmente um acelerador de partículas. E tudo aquilo que você aprende, que ia levar 3, 4, 5 anos para acontecer, como você tinha quase uma hiperinflação, acontecia em 3 meses. Era muito rápido. Era muito rápido. Então, uma inflação para chegar na Suíça, ela leva 5 anos até todo mundo desconfiar que tem inflação na Suíça. No Brasil, levava 3 meses. E acontecia tudo que a teoria econômica dizia que ia acontecer. Então, foi fascinante, porque você até acreditava que os mercados eram eficientes e que os agentes econômicos eram muito racionais, porque acontecia em alta velocidade. Ou seja, um brasileiro médio era um átomo que raciocinava mais rápido do que um americano super sofisticado, porque era a sobrevivência dele, do negócio dele, ele tinha que se adaptar rapidamente. É fascinante isso, né? E isso depois foi teorizado por Lucas, por todo mundo, dizendo que justamente a velocidade de resposta dos agentes econômicos depende da variância relativa. Quer dizer, se os choques monetários são muito intensos em relação aos choques reais, a resposta é muito rápida. É como se fosse assim, quando um preço sobe na Suíça, subiu o preço do chocolate. Todo mundo sabe que o preço do chocolate subiu. Agora, no Brasil, subiu o preço do chocolate, todo mundo sabia que todos os preços estavam subindo. Frango, chocolate, coco, qualquer goiabada, estava subindo tudo. Então, o conteúdo informacional é diferente dependendo do ambiente econômico em que você está. Então, esses insights eram muito poderosos e nos davam uma vantagem muito grande. E nós tínhamos traders muito bons, espertos, jovens, agressivos, entendeu? Então, você concentrava. É muito interessante que depois, como diz você, depois que se estabilizou, o próprio ato de estabilização foi um ato em que nós puxamos a área de câmbio para dentro da área de renda fixa. Porque o câmbio tinha um limite, sei lá, de 20 milhões de dólares para comprar e vender, comprar e vender. Era comprado e vendido como se fosse um ativo que a gente chama de flex, né? Comprevente, compprevente, compprevente, sem fundamento. E o câmbio passou a ser parte das estratégias de renda fixa. Eu vou tomar dinheiro em dólar e eu vou ficar dois, três anos descasado, tomado em dólar e passando em reais. O câmbio era fixo? Você tinha um juro menor lá fora, um juro mais alto aqui? Era tão simples que eu escrevi isso e preparei o banco todo para esse movimento. Aconteceu o plano, nós estávamos totalmente preparados. E aí o banco cresceu em altíssima velocidade. Dois, três, quatro anos assim, acumulando rapidamente recursos, exatamente porque fez o posicionamento certo. Você tomava dinheiro com o câmbio praticamente fixo a dois, três, quatro por cento e passava aqui dentro a cinquenta por cento, sessenta por cento. Anos e anos com um diferencial de juros muito alto, extraordinariamente alto. Ou seja, o custo de estabilização, embora se diga que foi barato, porque não teve uma grande recessão, o custo foi uma década de crescimento perdido. Foi muito tempo, entendeu? Foi um plano brilhante na dimensão monetária, mas deficiente do ponto de vista de equilíbrio geral. Ou seja, faltou fiscal. Tanto que tiveram que fazer a lei de responsabilidade fiscal oito anos depois. E faltou o próprio cambial, porque o câmbio flexível é importante. E o câmbio naquela época foi usado como uma âncora cambial. Então, só flutuaram o câmbio por explosão da banda diagonal endógena. Quando apertados, relegeram o Fernando Henrique e depois tiveram que flutuar. Tentaram flutuar dentro de uma banda, mas aí explodiu. Aí aprenderam a flutuar propriamente. Então, nós aprendemos muito, o país aprendeu muito através de tentativa e erro. É uma grande desvantagem. Você, em vez de aprender a usar a teoria... Os erros dos outros, né? Seria bem mais interessante. É, mas teve uma vantagem. É que a população brasileira inteira se aculturou em matéria econômica. Em relação, por exemplo, a uma Argentina. Na Argentina, como eles dolarizaram para derrubar a inflação, ninguém aprendeu. Tinha a ver com déficit, que tinha a ver com política monetária. Então, eles se enganaram por muito mais tempo, estão em problemas até hoje. Como nós aprendemos antes, porque cometemos erros grosseiros, bem grandes e muito rápido, um atrás do outro, nós acabamos aprendendo. E aí é o que você fala, muda o estilo de investimento do banco. Então, eu que era um estrategista de ver o que ia acontecer com política econômica nos próximos dois, três meses e tal, o trabalho passa a ser um trabalho muito mais de arquitetura do banco propriamente, de estratégia de você ter... Tem que ter uma área de research, tem que ter uma área de equity agora robusta, porque agora não é comprar e vender. Naquela época era Telebrás, Petrobras, escolhe dois ou três papéis muito líquidos, principalmente Telebrás. Compre e vende, compre e vende o tempo inteiro. Agora não. Agora você tinha que ter... O herói não era mais o Soros. O herói agora era o Warren Buffett. Agora eu tenho que ir para value investing. Eu tenho que saber qual é o valor presente dos futuros dividendos que essa empresa vai dar. Tem que ir lá, Michael Porter, eu quero saber quais são os competitive edges, se tem um economic mode around, se ela tem uma vantagem competitiva, se ela tem realmente algum monopólio natural. Então o estudo ficou muito mais aprofundado. E aí é uma geração de jovens, que eu até trouxe aqui no nosso MBA, que é o Guilherme Achê, Florian Bartunek, que trabalhavam com value investment. E os horizontes são mais longos. Eu vou carregar isso três anos, quatro anos. Acaba aquela maluquice de compra e vende, compra e vende, e você começa a carregar papéis. Então muda completamente a filosofia de investimento. A filosofia de investimento, que era na verdade de fast trading, compra e vende, compra e vende, com timing sendo decisivo, em vez de ser o timing, o fator decisivo, passam a ser decisivos os fundamentos econômicos daquelas empresas. E da mesma forma também os movimentos de juros passam a ser mais longos, porque aí os horizontes se alargam, se aprofundam, você passa a ter investimentos de dois anos, três anos. E aí você até pode fazer o pré-pós como fazia antes, mas com horizontes mais longos, volumes bem maiores. Descasamento de moedas, agora eu tomo em dólar e passo em real, tomo em real e passo em dólar. Então os mercados vão ficando um pouco mais robustos, mas ainda não são o suficiente para você entrar no setor real. Aí vem uma terceira fase do mercado, é quando você começa a penetrar no setor real. Os ganhos, a competição vai aumentando, e os ganhos com as empresas existentes, como são só 300 empresas, 300 e poucas, competição é muito grande, acaba todo mundo tendo uma carteira muito parecida. Então se você quer ganhar mais do que o mercado, você tem que originar novas companhias. E o bonito disso é que quando você tem poucos papéis e a riqueza do país aumenta, aquela massa de riqueza se abatendo sobre poucos papéis, se tiver tudo calmo, os papéis se valorizam naturalmente. Os múltiplos sobem bastante. Os múltiplos sobem. Quando os múltiplos sobem, aí começa uma divergência entre o que a gente chama como economista o replacement cost, ou seja, o custo de fazer uma fábrica nova, em relação ao valor da fábrica existente. A bolsa, na verdade, é a precificação dos ativos existentes. Ora, se estão pagando por uma empresa que faz aço, ou por uma empresa que faz sapato, ou por uma empresa que estão pagando 100, e custa só 10 produzir, eu vou investir no setor real. Então o setor financeiro começa a penetrar através dos private equities. Você começa a ir para o setor real e falar, olha, vou fazer uma arbitragem. Novas empresas ou empresas emergentes, eu vou levar para o mercado, porque os múltiplos lá são maiores. Aí é como se fosse um aprofundamento do mercado de capitais. Você começa a aprofundar o mercado de capitais. Então é uma história bonita essa do mercado de capitais brasileiro, porque hoje, você vê, tem jovens como vocês hoje, com uma influência enorme, e reunindo e educando financeiramente uma opção de gente, e esse pessoal todo começa a entrar. E cadê os veículos? Faltam os veículos. Onde é que estão os veículos? Cadê essas empresas? Onde estão essas empresas que merecem essa alocação de recursos que está chegando agora? E aí os private equities vão se desenvolvendo, e cada vez mais especialistas. Então, você vê, a estratégia de investimento vai mudando de novo. O que era antes um grupo de traders juntos, passa depois a ser um ensaio de alocação de investimentos, onde basicamente você tem, bota aí, se a pessoa é um pouco mais idosa, bota aí 70% em renda fixa e 30% de equities. E que equities? Bota o pessoal de value investment aí, para colocar os recursos nessas empresas aí, descobrir as melhores. E se o cara é mais jovem? Bom, o cara é mais jovem, pode botar 60%, 70% de equities, e bota só 30% de renda fixa nele aí. Ah, mas agora está tendo um combate à inflação, o juro subiu um pouco, então aumenta um pouco a alocação de renda fixa. Olha, agora o juro está caindo. Pode reduzir a renda fixa e aumentar um pouco a alocação de equities, mas é um negócio ainda primário. Aí, de repente, começa a se aprofundar, a entrar no setor real com os private equities, e aí começa a variedade de veículos. Aí alguns se apresentam como... Eu sou um head fund manager, eu opero todos os mercados. Na verdade, geralmente, são especialistas de um setor que ganharam muito dinheiro, e aí começam a transbordar em busca de outras atividades. Então, o cara era bom de renda fixa, ele, na verdade, deveria continuar sendo o melhor de renda fixa do país. Mas ele prefere se aventurar. Como o dinheiro começa a entrar, aí ele começa a contratar uma equipe, a tentação é grande. Ele ainda é bom em renda fixa, mas já começa a aventurar em outros ativos. Vou fazer equity também, vou fazer lá fora também, vou fazer no mundo inteiro, e vou fazer isso. Os resultados não são assim tão bons. Isso começa a cair em relação ao resultado excepcional que esse cara tinha quando ele estava especializado no que ele faz. Se ele continuasse como o rei da renda fixa, ele estava hoje o maior, ele estava três vezes maior do que o tamanho que ele tem hoje. Porque ele teria sido realmente o dominante. Isso aconteceu muito lá fora. Tinha os fundos que eram os reis da renda fixa, aí tinha os outros que eram os reis dos equites, lá fora a especialização foi mais profunda. Aqui a tentação arrastou. O sujeito que era bom de equity acabou mexendo também, comprando e vendendo a renda fixa. Ele monta equipes, mas como ele não domina aquilo, ele acaba tendo os auxiliares dele que não são tão bons quanto ele foi naquele campo que ele dominava. Então, há uma tendência média. Acaba todo mundo parecido. Uma porção de gente tropeçando. Um ganha no um e perde no outro, o outro ganha no outro e perde no um. E acaba dando um resultado mais ou menos mediano em todo mundo. Acabam aqueles grandes campeões que tinham um retorno extraordinário em relação a todo mundo. Mas o mercado é cada vez mais sofisticado e cada vez mais acreditando. Isso é muito interessante também, porque se você perguntasse para um Warren Buffett, ele ia dizer assim, não tem negócio de mercado eficiente. Não, o eficiente sou eu. Eu sou bom. Eu compro melhor porque eu sei avaliar. E ele até zomba das escolas de finanças tradicionais. Ele fala, pô, esse pessoal acredita em mercado eficiente. Deixa eles acreditando nisso. Mercado eficiente, preço está em equilíbrio, né? Deixa eles achar que está em equilíbrio. Eu estou comprando esse papel aqui porque eles estão achando que está em equilíbrio e está baratíssimo. Porque eu conheço fundamentos e eles não. Ele olha com esse ângulo, porque ele é bom na análise de balanço do setor, da empresa. Posso pegar um gancho disso, Paulo? Sim, sim. Porque essa questão de mercados eficientes é sempre um grande debate no mundo dos investimentos. Você citou o Buffett. Se a gente pega a performance do Buffett, ela é quase o dobro do S&P 500 em termos históricos. Só que também é nítido que a performance dele lá atrás era muito melhor do que hoje. Sim, claro, claro. Porque lá atrás havia muito menos informação, menos participantes. Hoje, para ele conseguir ganhar do S&P, é mais difícil. E eu queria aproveitar também que você em Chicago conheceu o Dini Fama. Sim. Que é o cara que criou essa teoria dos mercados eficientes. Sim, extraordinário, extraordinário. Como o Robert Lucas ganhou o prêmio Nobel com o Efficient, com o Rational Expectation, expectativas racionais. O Fama ganhou também o prêmio Nobel com o Mercados Eficientes. Esses caras são extraordinários. Eles são cientistas. Como se fosse a física clássica. Como se fosse assim, olha, sem atrito, uma pena e um tijolo caem juntos. Porque a lei da gravidade puxa os dois com a mesma velocidade. Só que a gente sabe que no mundo real não é assim. A pena cai devagarzinho porque tem o atrito e o tijolo cai mais rápido. Então, é a mesma coisa no Efficient Mark. São catedrais belíssimas do pensamento abstrato. São extraordinários. São pra onde a coisa iria se você desse tempo suficiente e conhecimento suficiente pra todo mundo. Como o mundo é cheio de atrito, por exemplo, eu acho isso muito legal, esse ponto que você chamou a atenção, é espetacular. Porque é o seguinte, o Buffett diz isso, né? Deixa eles acreditando em mercados eficientes. O pessoal do mercado eficiente diz o contrário. Diz assim, deixa ele achando que ele sabe muito daquilo ali. Aí você chega pros caras e não acreditam na eficiência, ele não diversifica a carteira e de vez em quando ele toma um tijolo na cabeça e não sabe nem de onde veio. Aí, se você falar com um macro investor, alguém que investe baseado em cenário macroeconômico, ele se diverte quando ele vê o Buffett dizendo assim, não existe timing, eu não acredito em timing. Isso aí, se alguém pudesse ver o futuro, eu como macroeconomista, eu morro de rir porque eu falo assim, o timing existe, E quem tem comércio macroeconomia tem muito mais chance de acertar o timing do que você. Eu poderia virar pra você também, Warren Buffett, e dizer o seguinte, quer dizer que eu não consigo ver o futuro da economia, mas você consegue ver o futuro de uma empresa? É isso? Bom, uma economia é um agregado, deve ser muito mais fácil de prever do que só uma empresa. Um CNPJ. Um CNPJ, né? Então, como é que você se arvora de conhecedor do futuro dessa empresa? Como é que você se arvora disso? A beleza disso é que todo mundo tem razão. Quando homens inteligentes discutem, é melhor você prestar atenção. Quem olha de um ângulo diz o seguinte, olha, eu tô vendo uma terra plana e o sol se pondo. Eu sou um grego. Parabéns. É isso mesmo. Pode usar esse trabalho pra você. Você tá navegando no Mediterrâneo, aí vira o outro e fala assim, ó, eu tô vendo uma terra redonda e, na verdade, nós estamos girando em torno do sol. Não tem esse negócio do sol levantou e eu sou uma terra plana. Parabéns pra você. Bem-vindo à fase da física clássica do Newton, Copérnico, Kepler. Parabéns. Você tá certo também. Então, dependendo do seu ângulo de visão, se você tem uma grande vantagem competitiva em análise de balanço, o seu guru devia ser mesmo o Buffett. Porque use esse talento seu porque você tem uma certeza, você é muito melhor que os outros nisto. Não pense em timing, que vai te atrapalhar. Não pense em macroeconomia, que vai te atrapalhar. Se concentre nisso, que é o que você conhece. Agora, você virar pra um economista e falar assim, olha, se você realmente é um bom economista e vê os ciclos econômicos, se concentre nisso. não perca seu tempo tentando escolher qual o melhor papel, não, porque você não foi preparado pra isso. E a beleza da hipótese de Efficient Markets é com o seguinte, é que todas essas informações se combinam nos preços, fazendo com que, no final, toda a informação disponível tá embutida ali e os mercados tendam a eficiência. Só que até chegar nesse ponto, já teve outro choque, já perturbou tudo outra vez, depois outro choque, porque não existe a posição de equilíbrio. Então, são construtos teóricos extraordinários esses de expectativas e racionais, todo mundo sabe o modelo. Não sabe, os caras são cegos, o cara não enxerga nada ali na frente, só que tem um que enxerga, parte na frente, aí o outro copia, o outro vem também, vem e acaba todo mundo indo. Seja quanto ao time, agora vai, agora vai. Seja quanto a empresa é essa, a empresa é essa, vai um, vai o segundo, vai o terceiro. Então, a grande verdade é que quando você tem os estelares, os que são os melhores, cada um na sua atividade, se todo mundo fosse igual a eles, o ajuste era instantâneo, o mercado era eficiente todo o tempo. Não é a vida real. A vida real é que vem um choque qualquer, uns começam a procurar as melhores empresas dentro desse novo meio ambiente, os outros começam a procurar o timing certo, porque, pô, houve essa perturbação macroeconômica que vai jogar. E veja bem, o economista tem chance de acertar, porque quando sobe a maré, que é uma imagem até do Buffett também, sobem todos os barcos. Então, ele pode até escolher o melhor barco, que vai subir mais. Mas é verdade que o economista pode acertar em 18 barcos. Ele pode dar um tiro no índice e acertar muito bem. Está muito feliz com aquele veículo dele. Então, a beleza do conhecimento é que você não deve jogar fora. Você deve tentar o tempo inteiro compreender. Eu fiz isso a vida toda. Pô, eu era economista jovem. Pô, não existe economista jovem que não foi crítico de tudo que está aí. Então, está tudo errado, está explorando as pessoas, o sistema é injusto, papapá, papapá. Eu lia o Paul Baran, Suíze, Sunkel, tudo que era economista de esquerda e tal. Gunnar Mido, sueco, ganhou o prêmio Nobel também, junto com o Hayek, interessantíssimo. Eu lia esses caras. Aí você começa a aprender teoria econômica pesada, graças a Deus. Eu fui desde cedo estudando isso também. Você falou, opa, peraí, não é bem assim, não. Mas entendi. Existe a preocupação social, é uma democracia, somos sociedade, somos seres humanos acima de tudo. Então, se um é muito melhor que o outro, ganhou mil vezes mais que o outro, e o outro vai ficar abandonado, não pode ter ciúme, ter inveja, isso é feio. Mas se ele está sem oportunidade, está mutilado, precisa de assistência social, ou os filhos estão desamparados, tem que ajudar. Então, eles têm razão também com a preocupação social. Aí você começa a fazer um amálgama de ideias. Aí vem o Prebisch, vem os economistas latino-americanos também, eu falei do Sunka, o Prebisch. Você começa a ler essa turma também e fala, pô, esses caras são bons também, né? E a situação na América Latina, está sendo explorado, capitalismo, colonialismo. Aí você vai, estuda lá, os caras não estão nem preocupados com a gente, não tem ninguém nem pensando em explorar a gente. Os caras estão fazendo a vida deles lá, estão avançando, estão ganhando lá. Você que entra ou não, se ficar fora, você vai ficar para trás na história. Se você entrar, você tem que entrar competitivamente, tem que aprender, tem que competir com eles, tem que... Sabendo acima de tudo que a economia é cooperação, não é competição. A ideia de competição é mais ou menos assim, a empresa A está competindo com a empresa B, não. As duas estão, na verdade, coordenando recursos, times de pessoas, alugam imóveis, contratam insumos, garantem renda para uma opção de gente que serve em restaurantes ali em volta, na hora do almoço. Quer dizer, um enorme esforço de cooperação econômica, todo mundo ali, para ver quem serve melhor o consumidor. Então, o nome do jogo é competição, o nome do jogo é a cooperação. A competição é de segunda ordem. De primeira ordem é a colaboração. Nós estamos todos colaborando. Oito bilhões de seres humanos colaborando. Competição é a condição de segunda ordem. Como é que a gente colabora mais? Bom, eu estou fazendo um serviço melhor que você, você é melhor do que ele e tal. Então, olhar sobre esse aspecto, eu sempre tentei olhar sobre esse aspecto, sabe? Assim, pô, eu chego, sou um economista com um pouquinho de inclinação keynesiana, para não dizer total inclinação keynesiana. Porque, pô, era o maior fã do Keynes, do Samuels, era todo mundo do outro lado, de Chicago. Era o anti-Chicago. Aí eu vou para Chicago, eu tenho duas opções. O Keynes não é brilhante, está tudo errado, o certo é esse negócio todo que eu estou vendo aqui. A outra opção, não, o Keynes é o máximo e esse pessoal está ensinando tudo errado. Não, evidentemente, eu tenho que ser capaz de compreender os dois anos. E aí você compreende. Pô, o Keynes disse, olha, as economias monetárias têm características de desajustes que você não verifica numa economia clássica. Na economia clássica, tudo acontece como se voasse um véu de moeda. Na verdade, o sujeito está trocando um serviço pelo outro e tal, só que uma economia monetária não é assim. O sujeito trabalhou, ele não trocou o trabalho dele, você não chega num restaurante e fala, vou trabalhar para você aqui, vou te dar uma aula de economia e você me dá um almoço. Não é assim. Você dá uma aula de economia, recebe o dinheiro, guarda o dinheiro num banco e aí um dia que você for almoçar, você usa o seu cartão de crédito, paga o almoço, tudo é tudo descasado. Então é mais complexo. Então o Keynes observou isso e falou assim, olha, na economia monetária há violentos desajustes e os preços demoram a ajustar e de repente você tem uma recessão antes mesmo da possibilidade de ajuste. Ele estava certo. Existe isso. Isso é fato, é inegável. Não adianta a gente tentar jogar o Keynes fora. Agora, não tem fundamentos econômicos sólidos aquele castelo que ele construiu. É um castelo no ar. Não tem fundamentos sólidos. Vamos botar fundamentos sólidos nisso? Aí vem Lucas, esse pessoal todo mete fundamentos sólidos e fala, olha, aqui está aqui. Otimização intertemporal, a preocupação existe sim, realmente o governo pode causar descasamentos porque joga moeda, causa inflação. Cria uma névoa que atrapalhe, mas os agentes são racionais. Com o tempo, eles vão capturar, vão entender e às vezes vão reagir simultaneamente. O governo já avisa, você vê hoje, você fala um anúncio, fala uma besteira, o dólar sobe e o preço daquela ação que você falou que vai interferir cai. Instantaneamente. Ou seja, os átomos acordaram. Dá para a gente falar que o mercado, para certas coisas, é razoavelmente eficiente. Vai procurando ali. Ele vai procurando. Tenta achar. Vai procurando. Então, acredite no conhecimento e junta isso porque aí a sua análise vai ficando mais poderosa porque aí você sabe e aí você sabe, aí acontece um negócio, sei lá, chegou um Covid, você pôr, eu preciso fazer um anticíclico rápido. As pessoas estão em casa, vai cortar a corrente de renda, tem que ter um anticíclico rápido. Vou jogar, mas vou jogar como? Freedman, renda mínima, renda básica. Já era um programa nosso, nós queríamos fazer a renda básica de cidadania, vamos digitalizar todo mundo, vamos entregar o dinheiro para ele. Não vamos fazer o desperdício de entregar para um ministério que vai passar para um banco público, que vai dar para um empresário campeão, que vai gerar um emprego. Não, não, não. Direto lá. Então, você junta o conhecimento de gigantes, homens brilhantes que pensaram e dedicaram a vida toda a isso, junta aquilo ali, faz a sua síntese e dispara. A chance de errar é baixa. Eu gosto muito da citação do Hayek que diz que uma cabeça, por mais brilhante que seja, não tem as respostas todas. O mundo é muito complexo e o conhecimento está disperso pela sociedade. Disperso. Então, nunca vai ter um cara que reúne tudo. Não tem. E aí, pensando em investimento já e pegando essa questão de que os mercados não são eficientes, mas eles são, principalmente aqueles que têm mais participantes, mais informações, eles são razoavelmente eficientes em precificar as coisas. Porque o Howard Marks tem uma ideia que eu acho muito interessante. Ele fala que retorno é igual a alfa mais beta vezes x. O que ele fala disso? O x é o mercado. O beta é a sensibilidade da carteira do investidor em relação ao mercado. Então, tem gente aqui assistindo que na época do bull market no Brasil, em Bovespa fez 20 de performance no ano, o cara fez 40. Daí ele pensou, sou duas vezes melhor que Bovespa. Só que quando veio uma crise e Bovespa fez menos 10, ele fez menos 20. Então, ele só descobriu que era duas vezes mais volátil. É isso, mano. O retorno mesmo descorrelacionado, que é o alfa do Howard Marks, vem de diferentes áreas. E aí, ele é um cara que defende muito investimento em mercados ineficientes, com menos gente prestando atenção, com menos informação. Um exemplo de mercado ineficiente, imóveis. A minha irmã faz leilão de imóvel. Tem leilão que é ela sozinha. Eu falo que isso é o máximo de ineficiência que existe. É só você para precificar aquilo. Sim, sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Se perguntasse, eu falei, vocês queriam ter feito a Pactual nos Estados Unidos, em Nova York, no ano que vocês fundaram aqui no Brasil? Não. Não daria certo igual aqui, né? Não, não. Claro que não. É aqui. E onde estão os mercados ineficientes hoje, na sua opinião? Em toda parte. Os mais ineficientes? Muito maiores do que os eficientes. É mesmo? É, a profundidade é imensa. A profundidade é imensa, porque está tudo acontecendo o tempo inteiro, com choques, com tudo. Então, você vê, os mercados, justamente, quando eles estão populares e que todo mundo entra e tal, porque, normalmente, eles estão na fase já da estabilização, do retorno, praticamente normal. Porque, você veja, o Brasil, então, é uma fonte de... De ineficiência. Nossa, meu Deus do céu. Tem para todo lado, né? Então, por exemplo, quem estava em real estate, o Brasil é um continente. Então, vai ter real estate da vida toda. Você chegar... Tem cidades que hoje têm 5 mil habitantes que vão ter 30 mil habitantes, estão situadas na beirada do mar, praticamente, e você vai lá, compra uma praia e espera. Entendeu? Vai esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai dar um retorno muito maior. Justamente essas visões, é interessante isso. Os estilos de investimento, as filosofias de investimento, elas dependem muito da fase em que os mercados estão. Então, você deu o exemplo do Warren Buffett, tinha um exemplo também do Mike Milken. O Mike Milken também deu três, quatro vezes o que deu o S&P dos Estados Unidos. Ele era um cara que estava focado em empresas emergentes. Ele era o cara dos emerging companies, né? Ele chamava de high yield. Como deu errado por um problema jurídico que ele sofreu, acabou virando junk bond. Mas não era, eram empresas emergentes. Eu, quando conheci a Localiza e a Natura, por exemplo, foram duas empresas que eu, na época, conversei com os donos, estimulando e incentivando para fazerem o IPO, pagarem a dívida, saírem de bancos e justamente terem sócios que cuidassem da dimensão financeira na época, eram empresas pequenas, médias. Talvez não chegasse à média, fossem pequenas. E viraram empresas extraordinárias, muito bem geridas, né? Por muito tempo, né? Então, o estilo de investimento, o jeito que é fundamentalista numa turbulência imensa, ele se perde. O jeito que é fast trader, compra e vende, compra e vende, num mercado que está em tendência e vai subir dez anos, está mal. Mesmo o velho investor que faz relative value, sei lá, o Bill Eckman, que é um cara craque lá fora, o mercado vai subir dez, quinze anos feito e subiu. Pô, ele faz long and short, ele faz relative value, porque ele é bom de valuation e de eventos. Ele fala, pô, essa aqui vai fazer uma fusão com aquela, essa aqui vai fazer isso, então fica o long and short naquela. O mercado é tendência de alta, ele ganha cem no que está subindo, perde oitenta no que está... Ele vendeu essa, mas ela sobe também. Mesmo uma empresa que está com problemas num mercado de alta forte, de tendência, ela sobe. Ela só sobe menos que as outras. Ou às vezes sobe mais, né? Ou isso... Aliás, é um fenômeno agora que está acontecendo. Se você perguntar assim, qual o fenômeno interessantíssimo no Brasil hoje? Eu chamo de fallen angels, eu batizei de anjo caído. Do jeito que tem um resultado operacional muito bom, uma empresa muito sólida, só que ela errou a mão. É, no financeiro está horrível. Ela no financeiro, então tem um resultado, tem três bilhões de EBITDA. Tá bom, isso é o before interest, agora bota aí o resultado mesmo. Pô, foram embora os três bilhões. São as varejistas no Brasil, muitas elas são assim. Então, muitas delas são assim. Tem outras assim, extraordinárias. Eu não quero falar agora pra parecer que é propaganda, mas assim, tem casos espetaculares. E são casos que você sabe que elas têm bons fundamentos, elas vão sair lá na frente muito bem. Mas vai precisar chegar alguém primeiro, transformar o capital em equity, quer dizer, matar a dívida, diluir o proprietário um pouco. Por isso que elas estão amassadas com o preço lá embaixo, que o proprietário tem que ser diluído. Eu acho até que elas já foram diluídas, no sentido de que o preço já está tão baixo que pode botar o dinheiro lá que vai subir de qualquer jeito, mesmo diluindo, porque elas já estão com esse desconto. Essa é uma boa tese, a tese dos fallen angels, as empresas que têm fundamentos muito bons, mas se precipitaram com o juro muito baixo. O juro foi colocado baixo transitoriamente pra fazer esse movimento de recuperação da economia. E erraram também como é que eles pegaram crédito, E pegaram pós, né? Exatamente. Podia ter pego um pré. Seria lindo, né? Seria lindo, né? Eu conheço gente que pegou na época dos juros a 2%, a Selic em 2, que pegou dinheiro pré-fixado a 5%. Olha que maravilha. Na época, um monte de gente chegou pra mim, caramba, tá 2%, eu juro querem pegar a 5%, tá muito bom. Passou um ano, já tava ótimo pra eles. Olha que maravilha. Então, você vê que essas coisas complementam, esses insights. Nunca é ruim saber demais. Ruim é saber de menos. Sim. Você conhece essa teoria, aquela, aquela, aquela. Você vai fazendo sua síntese, vai observando, homens inteligentes que estudaram muito falam essas coisas. Se você pegar um Fama e pegar o pessoal que acredita em Fishing Mars, você fala assim, olha o Buffett dizendo aqui que não acredita nisso. Vamos dizer assim, é um idiota. E ele também fala mal do pessoal acadêmico. Fala assim, pô, eu não dou dinheiro pras universidades pra ensinar. Aliás, ele brinca, ele fala ironicamente, eu devia ir a dar dinheiro pra essas universidades ensinarem que os mercados são eficientes, que já tá tudo no lugar. Enquanto esses bobinhos pensarem isso, eu continuo tendo uma margem, um edge, uma vantagem no mercado. Olha, tá subestimando também os outros, entendeu? É, com certeza. Então, não usa o seu conhecimento pra derrotar o outro, não. Perceba o que o outro tá querendo dizer também e incorpore aquilo, porque um pouco de ênfase ou menos, depende. Você tem que ter sua capacidade de avaliação, não. Depende muito da sua experiência de vida, do que você testou e acredita, mas não menospreze o conhecimento do outro, não. Então, nesse caso aí que você falou, dessas empresas, né? É um caso típico. O outro exemplo que você tinha dado é de mercados ineficientes. Onde tá tendo uma corrida agora? Esse é um também, mas deixa eu falar de outro. Segurança jurídica. Como tem uma enorme insegurança jurídica no Brasil, tá cheio de passivos que tem um potencial ou explosivo ou redentor. Se disserem que você deve mesmo, a empresa quebrou. Se disserem que você não deve... É verdade. A empresa sai do outro lado três vezes maior. Então, tem uma insegurança jurídica, assim, brutal e os financistas estão invadindo isso. Então, isso vai desde o precatório até a causa contra o fundo árabe comprou um negócio no Brasil e agora tá sendo disputado. Ao mesmo tempo, a justiça tomou um ativo de um grande empresário que, na verdade, ele tem o direito de propriedade. Tá cheio de fundo de risco jurídico. É, tem uma empresa na minha carteira, inclusive, que não é bem esse tipo de risco, mas é CEMIG. Porque CEMIG tem aquela questão de que pode vir a ser federalizada. E aí, quando isso saiu, a empresa caiu pra caramba. Ela tá super barata agora, negociando três vezes o EBITDA, com um baita de um crescimento, uma rentabilidade muito boa sobre o capital investido, sobre o patrimônio líquido. Só que é aquilo, ela tá barata, só que se for federalizada, ela ficou cara. Se não for, aí vai subir pra caramba. Então, é meio binário, né? Depende da caneta, no final. Depende da caneta. Então, tem esses fundos, tem os imóveis que você falou, imóveis, assim, pra todo lado. E tem gente que é especializada em imóvel e já tá derramando o seu conhecimento pra logística. Porque uma coisa é o imóvel, imóvel, né? O convencional, aqui e ali, vou fazer um residencial, vou fazer um comercial e tal. Agora, é o seguinte, na hora que você fala assim, e o e-commerce? Quem é que vai vender melhor e vai ser o melhor player de e-commerce? Quem tiver a capacidade logística melhor? Porque o delivery é que é chave. Então, pô, se você é um cara que vende muito no e-commerce, mas pra entregar o negócio tem que vir do Alasca, você vai perder esse mercado. Então, a vantagem operacional de entrega rápida vai ser decisiva. Resultado, a localização do ponto de vista de logística, seja pra pegar o negócio num porto rápido e trazer pra entregar, seja pra o last mile ali já trazer pertinho, já descer de avião em Campinas e aí fazer ali pertinho o delivery. Toda uma lógica de logística que muda completamente o valor dos imóveis. Se você olhar com esse enfoque, você pode comprar coisas que parecem estar caras, que estão de graça e coisas que você acha que estão de graça e estão caríssimas, porque estão fora desse desenho. Então, cada vez mais especialista. O especialista em logística e fundos de real estate para uso operacional logístico, especialista de residencial, o especialista de fundo de renda fixa, o especialista de value investing, o especialista de cada vez mais. E, principalmente, vale essa arquitetura belíssima que a gente conversou sobre mercados eficientes para fazer a alocação, porque você vai fazendo, teoricamente, devia ser de cima para baixo. quanto é que é o portfólio, agora, quanto é que eu vou colocar nas diversas camadas de risco, de preferência crescentes. Então, primeiro, é o money market fund, praticamente não ter risco, resgate imediato, liquidez, etc, etc. É o que rende menos. Aí, depois, eu subo um pouquinho para os corporate bonds, aí, depois, eu subo mais um pouquinho, vou para o equity, depois, eu subo mais um pouco, vou para os private equity, depois, eu subo mais um pouco, vou para o fundo de risco creditício, depois, eu subo mais um pouco, quer dizer, se vai escalando aquilo ali. E aí, agora, eu já decidi, já fatiei o meu patrimônio e já decidi como eu vou alocar. Então, agora que eu vou alocar, vou alocar em Praia-Vareta. Cadê os especialistas? Ah, não, tem um Praia-Vareta aqui que é generalista, faz de tudo. Compra banda de música, compra elefante, compra tatu bola, não gosto. Eu gosto do cara que é o maior craque de educação. O cara que é focado naquilo. Ah, ele conhece tudo daquilo ali, ele tem as melhores conexões, ele vive e morre por aquilo ali. São investimentos de 10 anos, 15 anos, fusões, aquisições que ele tem que fazer no setor, transição energética, agro. Quer dizer, vai no especialista, procura o especialista. Não é coisa, ah, estou em Restate, qual? Faço tudo. Calma, tem um cara que é o melhor de residencial, tem um cara que é melhor de fundos de logística, imóveis para uso logístico, tem um cara que é melhor para aluguéis comerciais. Bom, você citou o Bill Ackman? Eu me lembrei de um tweet que ele fez há pouco tempo. O Bill Ackman, ele estava comentando o seguinte, é, o Bitcoin está com um preço muito alto e quanto mais alto o preço do Bitcoin, mais gente quer minerar Bitcoin. E a mineração de Bitcoin, ela gasta energia. Então, mais mineradores, mais energia gasta, conta de energia fica mais alta, inflação sobe, é ruim para a nossa moeda, é bom para o Bitcoin. Aí no final ele falava, talvez eu devesse comprar um pouco de Bitcoin. E pegando até, no seu histórico, Paulo, você citou, pô, lá atrás a gente ganhou muito dinheiro, pegando dinheiro pré e investindo pós. Depois, a gente pegou dinheiro lá fora, câmbio fixo, juros baixos lá fora para pegar a dívida, juros alto aqui para investir. E tem um cara que nesse momento está fazendo mais ou menos isso, que é o Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy. É uma empresa listada em Nova York, ela é uma empresa de software, só que tem um tempo que ele está fazendo só o seguinte, ele pega a dívida em dólar e como ele está listado no mercado, ele tem acesso à dívida por um custo mais baixo e está comprando Bitcoin. É um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo. Gosta de viver perigosamente. Gosta. Ou ele vai ser um dos homens mais ricos ou vai ser um dos caras mais quebrados. Gosta de viver perigosamente. Porque o que acontece? Essa é uma conversa super interessante que é a seguinte, o Bitcoin tem uma grande virtude que é justamente limitação da oferta. Isso é uma grande virtude porque isso diz o seguinte, olha, se a demanda aumentar no tempo, o preço tem que subir porque a oferta está relativamente limitada. Isso é bom, isso é uma virtude que as moedas fiduciárias não têm. Na hora que nós mudamos o regime do padrão ouro para as moedas fiduciárias, nós cortamos essa limitação. E de lá para cá você tem as economias fiduciárias viraram experimentos extraordinários, a humanidade enriqueceu, foi tudo bem, só não contaram o final. A gente não sabe o final. Sim. A gente não sabe o final do experimento. E o final do experimento pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende da nossa transição desse sistema para o que vem depois. Eu achava que a transição aconteceria numa combinação de novas tecnologias com os fundamentos da moeda. Não adianta ter só a tecnologia, o exemplo que eu dou sempre é o seguinte. Ah, o Bitcoin é ótimo, é a moeda do futuro. Vai ali, compra um sanduíche no McDonald's, paga com o Bitcoin. Toma um táxi, paga com o Bitcoin. Se aceitarem, está tudo certo. Porque moeda não é o que a gente imagina que tem valor. Essa é uma das funções da moeda, reserva de valor. Essa é uma bela, digamos assim, dimensão do Bitcoin. Pode ser uma reserva de valor. Todo mundo acha que é importante, mas um quadro de Picasso também é. É escasso, vai subir. É questão de tempo. Pode vender o Bitcoin, comprar um quadro de Picasso, pode vender o quadro de Picasso, comprar o Bitcoin, você pode fazer. Mas você dificilmente compra um automóvel com o quadro de Picasso. Receber troco, a mesma coisa o Bitcoin, não é fácil. Mas ele tem essa virtude, uma das três virtudes da moeda. Só que ela tem uma outra que é meio de pagamento aceito universalmente. Ela está longe disso. Está muito longe ainda. Ela está muito longe. Então eu achava o seguinte, que unidade de conta... É, se não é meio de pagamento, ninguém vai fazer conta com aquilo. Ninguém vai fazer conta com aquilo, entendeu? Como é que eu vou fazer hoje? Vou poupar num banco, vou deixar 18 bitcoins. Como é que eu vou? Quanto é que custa essa torre de iluminação que nós estamos usando, esse microfone? 18 bitcoins, 20 bitcoins? Entendeu? Não dá. Não é unidade de conta, não é meio de pagamento aceito. Então ela está muito distante. Só que ela tem uma qualidade, o blockchain embaixo dela, garantindo. Então é o que eu sempre imaginava. O futuro é uma combinação de nova tecnologia com a respeitabilidade e a confiabilidade dos governos. Então qual é o futuro? Para mim era óbvio. É o Central Bank Digital Currency. Ou seja, é uma moeda digital, como é o Bitcoin, só que ela está com o blockchain embaixo. Você tem todo o histórico, todas as transações, quer dizer, não dá para falsificar. Se o próprio governo, se for criar, ele tem que avisar. Estou aqui no counterfeiting, estou aqui falsificando moeda, estou criando um troço aqui. Então eu achava que ia ser uma combinação assim. Passei algum tempo pensando nisso. Só que aí surge esse risco geopolítico agora. Começa essa confusão no mundo. Eu acho que não vai escalar, porque eu estou vendo que quem faz a confusão são os perdedores da ordem antiga. Porque teve uma ordem que foi essa Pax americana que durou aí 60, 70 anos. Nunca tanta gente saiu da miséria. Foi extraordinário. 4 bilhões de orasianos saíram da miséria. No pós-guerra, os americanos reconstruíram primeiro a Alemanha, depois o Japão, que eram os dois inimigos, seguindo Keynes. O Keynes falou, pô, não adianta você tentar pedir reparações para um povo que foi destruído. Isso vai causar uma outra guerra. Isso vai causar uma outra guerra. E causou uma outra guerra. Embora essa outra guerra tenha sido causada também pela luta contra o comunismo. Porque tinha a Internacional Socialista dizendo trabalhadores do mundo inteiro, univos, univos, univos. Aí veio o Nacional Socialismo dizendo o seguinte, trabalhadores alemães, empresários alemães, governantes alemães, políticos alemães, vamos nos unir contra a Internacional Socialista. Então foi uma guerra um pouco mais complexa, com mais dimensões do que parece. Mas de qualquer forma, no pós-guerra, é reconstruída a Alemanha, é reconstruído o Japão. E viram as três maiores economias do mundo, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Logo depois, o Reino Unido, que também tinha vencido a guerra junto com os americanos. E depois eles encostam na China. A China do Mao Tse Tung estava no chão, mas o Deng Xiaoping se acerta, conquista ele e o Nixon e eles começam a inclusão, a integração da China ao sistema econômico capitalista global. E aí você tem o maior período de crescimento sincronizado que a humanidade já viu. Todo mundo crescendo 60, 70 anos no final. Foi extraordinário. Aí, de repente, quem são os perdedores? O primeiro grande perdedor é a União Soviética. Ela colapsou e virou a Rússia. Só que a Rússia tem uma história, uma civilização longa, ela tem que ser respeitada. E ela se achou desrespeitada quando os europeus, em vez de a convidarem para se juntar ao NATO, NATO, né? que é o pacto bélico, né? Tamo junto, não vamos guerrear nunca, etc. Deixaram ela de fora e começaram a incluir países dentro da zona do euro e chegando cada vez mais perto dela. E todo mundo com base militar, base militar, base militar. Ela fala, pô, vocês estão me acuando aqui. Aí ela, de repente, inaceitavelmente, porque é desumano, no século XXI, você fazer guerra, é um absurdo. É até, digamos assim, uma desconsideração a essa longa civilização russa. Como é que faz um negócio desse depois de já ter vivido toda a tragédia do comunismo, aquela confusão, sistema político fechado, execução em massa, fome, miséria. Aí, de repente, quando ela emerge, esse desentendimento acaba virando uma guerra com a Ucrânia. Muito ruim. Posso pegar um adendo nisso? Isso. Só para dar opinião que eu estou lendo um livro agora, chamado... A do Tim Marshall. Ele fala sobre geografia, prisioneiros da geografia. Sim, eu sei. E no livro, eu acabei de ler a parte sobre a Rússia. E ele tem uma visão muito interessante. Ele escreveu antes dessa invasão, mas já tinha a guerra entre Rússia e Ucrânia por conta da Crimeia. Sim. E ele fala que se o Putin, hoje, ele olha para o mapa e desconsidera as linhas dos estados-nação, ele vê exatamente o mesmo mapa do Ivan, o Terrível, com os mesmos problemas. Os portos vão congelar no inverno, exceto o porto de água quente que ele tem no Mar Negro, que Vladivostok congela, o Ártico congela, o Mar do Norte tem estreitos dominados por países membros do OTAN. Até o Mar Negro tem, a Turquia é membro do OTAN também. E que a planície europeia continua sendo plana. E ele fala, esse é um problema dos russos desde sempre, porque você pega da Polônia, começa uma planície que depois ela se alarga e toda a entrada da Rússia é plana. Então é muito difícil de defender. Então, não é que ele defende o Putin, mas ele fala, olha, talvez, se não fosse o Putin, fosse um outro cara, o desfecho poderia ser muito parecido. Porque quando você começa a aproximar aquela zona de influência que era da Rússia, do Ocidente, começa a criar essa tensão. Mas é isso, exatamente isso. É uma insegurança que se transforma numa potencial bomba global. Sim. Aí você vê a outra, que é o seguinte, Israel e os países árabes, pela primeira vez, a Arábia Saudita estava assinando um acordo com Israel. Está muito próximo. Aquilo ia virar um dos maiores centros financeiros mundiais, porque agora, inclusive com essa guerra da Ucrânia, invasão da Ucrânia, guerra que a Rússia promoveu na Ucrânia, e com a tensão entre Estados Unidos e China, a própria função de Singapura se esvazia um pouco, porque Singapura era por onde o dinheiro todo entrava na Ásia, dinheiro ocidental, e por onde o dinheiro todo também saía da Ásia e ia para os usos ocidentais. Isso agora murcha um pouco, por causa da tensão. E Londres, como saiu também da zona do euro, ela também perde um pouco de importância. E quem é que estava subindo? O Oriente Médio. Agora, inclusive, com os petrodólares, toda essa reciclagem de novo, os caras estão fazendo coisas extraordinárias. Os caras visitavam o que era um deserto, onde tinha camelo só tem avião a jato, onde tinha deserto só tem prédios monumentais, ambientes controlados onde neva, pode nevar no deserto. Muito parecido com o que os americanos fizeram em Las Vegas, que era um poeirão, um deserto total, e tem água jorrando para todo lado e tal. É uma exibição de riqueza. Então, na hora que esse Oriente Médio pode virar o grande centro financeiro do mundo, e um hub também de comercial fantástico, as exportações brasileiras chegando da mesma forma que elas foram para a China, elas agora invadiram a Índia também. O nosso comércio com a Índia é de 3, 4 bilhões de dólares por ano, como era com a China 20 e poucos anos atrás e hoje é 120 com a China. É, o nosso coletivo é o parceiro comercial. Então, nós podemos agora fazer também um corredor em direção à Índia, passando pelo Oriente Médio e de lá para cá também, os investimentos vindo para portos, rodovias, ferrovias, infraestrutura e logística brasileira. Então, quando está tudo aparecendo, um desesperado faz essa ação absurda, barbárica, que é o que o Hamas fez. É intolerável, não dá, não dá. Você quer ter um conserto de nações, ninguém pode ter tolerância como uma organização que faz um negócio desse. E aqui, a mesma coisa, vem o Maduro, que já perdeu 6, 7 milhões de habitantes, todo mundo fugindo de lá, aí ele quer tocar fogo agora no continente, invadindo a Guiana. Então, uma conversa de... São justamente os que perderam durante a fase de progresso, querendo aproveitar esse momento de hesitação e tensão no mundo para tentar virar a mesa e botar fogo em tudo. Eu acho que os americanos e os chineses vão ter o juízo de saber que, como as duas maiores potências, cada um tem que virar para os seus associados e falar, olha, behave properly. Vamos parar com essa confusão aí, porque são os dois grandes perdedores. A China é a maior trader do mundo hoje. Parar o comércio mundial para a China é um desastre, é um merrulho no fundo do poço. E eu acredito que não vai escalar para uma grande guerra, mas estava dizendo justamente das incertezas e a gente falando dos investimentos e falando então do Bitcoin, que é o seguinte, se por acaso o mundo mergulhar nessa espiral, nessa escalada de violência, uma das dimensões em que a guerra vai acontecer é a dimensão cibernética. De repente vai acordar todo mundo e cadê seu saldo no banco? Não tem. Então parte do pacote que faz o hedge contra um ataque a uma moeda fiduciária vai ser o Bitcoin. Então os bancos centrais estão comprando loucamente ouro e os privados estão fazendo a corrida ao Bitcoin. Então por razões que não são as que pensaram originalmente isso pode até ser uma espécie de reserva de valor. Eu concordo porque essa parte de moeda eu conheço muita gente que é muito mais entusiasta do que eu nessa ideia e eu falo justamente o contrário. Eu falo, cara, para que eu vou comprar um carro em Bitcoin? Supondo que alguém aceite me vender um carro em Bitcoin aqui no Brasil. Se eu posso pagar em real que é programado para ter uma inflação a meta do Banco Central foi cumprida é 3% Isso é a lei de Gresham. Exatamente, lei de Gresham. Então para que eu vou gastar moeda boa se eu posso gastar moeda ruim? A moeda boa elimina a moeda. Então justamente por isso é um negócio que tende a ser entesourado. E eu li há pouco tempo um livro chamado Padrão Fituciário de um economista chamado Sey Fedin Amos que ele adora criptomoedas. Ele estava falando sobre o padrão fiduciário porque ele substituiu o padrão ouro e ele advoga a favor de uma questão de vendabilidade espacial. Ele fala o seguinte o ouro tem uma vendabilidade temporal muito boa porque passam milhares de anos o ouro tem valor. Se eu volto para o passado com o ouro eu consigo trocar por comida, por roupa, por abrigo. Verdade. Ele fala que na moeda fiduciária a gente tem uma vendabilidade temporal ruim porque ela perde valor. Qual vai ser o valor de R$50 daqui a 30 anos? Muito pouco provavelmente. Muito baixo. Se não foi inexistente vai que a gente troca de moeda de novo. Já a vendabilidade espacial é muito boa da moeda fiduciária porque eu posso mandar dinheiro para um cara que está no Acre com um Pix. Com um Pix. Exato. Ou posso fazer uma transação internacional para um cara que está no Japão também de uma maneira mais tranquila. Com ouro eu teria que mandar ouro até o Japão para esse cara e o custo disso. Mas querem tokenizar o ouro para você poder fazer isso com ouro. Esse é o ponto que ele fala do Bitcoin. Ele fala que ele une essa vendabilidade espacial boa da moeda fiduciária com a vendabilidade temporal boa do ouro. Então uma das coisas que ele defende esse cara não enxerga o Bitcoin sendo usado como moeda no dia a dia. Ele fala que não é visão dele. Mas que ele será na verdade o lastro da moeda supranacional. É interessante porque o raio... Ele enxerga como por exemplo, Paulo no seguinte a Rússia ela não pode mais transacionar em dólar direito por causa das sanções. A Rússia tem que pagar por insumos que ela está comprando de um outro país e o país não quer receber em rublo. Ele fala você pode me pagar em ouro mas como é que chega esse ouro lá? Só se for tokenizado. Ou você tem Bitcoin aí você pode me pagar em Bitcoin. Porque a transação em Bitcoin se eu te mando R$100 em Bitcoin ou R$1 bilhão em Bitcoin a taxa é a mesma. Ela é baixa para R$1 bilhão e ela pode ser meio alta para R$100. Daria hoje, sei lá uma taxa de uns R$20 para fazer isso. É muito para R$100. Mas para R$1 bilhão não é nada. Perfeito. Então ele vê o Bitcoin como alguma coisa que países podem passar a usar para fazer comércio internacional. A grande verdade é que a tecnologia e os usos e costumes. Então tem tecnologia mas às vezes não tem os usos e costumes. Mas quando esses dois convergem aí é incontornável a solução. Então por exemplo se chegar a esse ponto de todo mundo ter capacidade de usando o iPhone fazer piques para cá para lá baseado numa moeda que tem um lastro que é supranacional que é essa vendabilidade no tempo e no espaço e é supranacional ou seja, não pode ser digamos assim destruída pelos abusos que os governantes têm demonstrado sucessivamente fazer contra a moeda fiduciária acabou o obstáculo que o Keynes via contra as moedas contra o ouro porque o Keynes falava assim o ouro é uma relíquia bárbara porque sinal de contas quem é que vai carregar isso de um lado para o outro temos aqui um negócio fiduciário e tal você fala bom, mas por que o ouro estava aí tão recentemente? Cadê a grande depressão na fase que o ouro era o padrão ouro? Não tinha porque o banco quebrou quebrou todo mundo perdeu tudo e acabou agora com a moeda fiduciária não pode deixar o banco quebrar tem que garantir os depositantes tem que fazer isso fazer aquilo aí de repente aí o governo entra aí prorroga aquele negócio em vez de deixar ter uma perda de capital garante o Federal Depository Garante os mais frágeis o banco era super rico o banco quebrou quer dizer que se ele comprou um debênture de uma empresa e a empresa quebrou ele perde tudo agora se ele estiver no banco ele não perde nada que absurdo é esse? que assimetria é essa? O Silicon Valley Bank quando quebrou resgataram todo mundo nos Estados Unidos então essas coisas acabam levando a população ao uso e costume vai chegar um dia que o pessoal vai falar olha eu vou usar isso mesmo e eu não quero mais saber da moeda local aí o governo perdeu a senhoragem você vê o Millet chegou quase a fazer isso agora o Millet chegou e falou olha a classe política não merece ter a capacidade de taxar sem representação a população argentina porque é um taxation without representation eu estou botando um imposto inflacionário em vocês todos tirando o dinheiro de vocês sem vocês terem me dado esse poder então eu vou tirar o Banco Central da classe política vou acabar com o Banco Central na hora que ele falou isso foi um pavor no mundo político pelo amor de Deus o que vai acontecer o que será de nós no fundo é como se fosse uma fuga em direção ao Hayek mesmo a uma moeda supranacional privada dizendo olha os políticos não merecem esse recurso para enganar a população é claro enquanto as vantagens das moedas fiduciárias são maiores elas continuam mas se os governos continuam com a dívida PIB 200% como é no Japão cento e poucos por cento como está chegando na Europa em vários países e aí começa o risco e a população é declinante vai chegar lá na frente tem uns jovens que vão ter que pagar aquele serviço da dívida vai juntar uma turma jovem lá e falar não vou pagar esse troço não mas de quem que é isso é nosso mesmo vai começar uma correria chegar num ponto desse o grande experimento da moeda fiduciária terá acabado eu acho que antes de chegar num ponto desse os usos e costumes e a tecnologia vão prover soluções nós não sabemos ainda qual é eu achei que ia ser o Digital Bank Central Central Bank Digital Currency pelo jeito que os governos continuam gastando muito não vai dar porque vai ser digital mas não vai ter o trust não vai ter a confiança então não é o bitcoin ainda basta fazer assim ao invés de bitcoin é dólar coin é um negócio que seja uma unidade de conta que todo mundo veja vai ter que fazer mais ou menos como nós fizemos como os alemães fizeram com o Rentemark como nós fizemos com o RV vai ter que ser assim estou colando o dólar aqui para todo mundo saber que o valor é esse só que é o seguinte daqui a pouco o dólar vai começar a desvalorizar em relação a isso podem fazer as contas todas com o dólar porque durante dois anos vai ser igual ao dólar dali para frente o dólar vai começar a desvalorizar em relação a ela porque ela tem garantia está fora do alcance dos governos se alguém vier com uma solução desse tipo e começar a entrar nos usos e costumes por quê? unidade de conta já é porque é dólar a gente já sabe quanto custa reserva de valor a gente sabe que é também porque vai subir de valor inclusive em relação ao dólar e meio de pagamento eu estou começando a aceitar porque está fácil transferir por Pix qual que é a garantia? a garantia é o bitcoin que está do lado de lá se isso pegar mudou radicalmente mas de uma forma positiva porque o povo vai aderindo aos poucos igual está acontecendo com o bitcoin vai aderindo aos poucos aderindo aos poucos quando perceberem já virou aquele negócio já virou uma moeda supranacional e pode ser uma solução muito boa só a tecnologia e o tempo e os usos e costumes é que vão nos levar mas eu acredito que a tecnologia vai fazer isso vai nos dar a condição de track de saber de onde veio esse dinheiro porque com o blockchain você sabe de onde veio qual é a transação está tudo registrado aí entendeu a malandragem a contrabanda esse troço todo vai diminuindo vamos ver mas é um por enquanto é um distante ponto de interrogação bom para fazer a última pergunta aqui antes disso eu lembro o pessoal que está assistindo que nós teremos quatro aulas ministradas pelo Paulo Guedes sobre isso análise macroeconômica para tomada de decisão no mundo dos investimentos vai ser mais pé no chão porque hoje nós fomos alto fomos alto vai ser mais prático tem que ser mais prático perfeito então quem quiser se inscrever é gratuito vocês podem ir no link que está na descrição do vídeo ou pegar esse QR Code que deve aparecer aqui na tela diante de tudo que a gente falou aqui de tendências para o futuro eu queria saber qual é a sua visão para o futuro do Brasil porque nós temos visões díspares você pode falar com gente muito inteligente que fala não o Brasil vai se dar muito bem porque ele tem muito recurso natural a gente exporta muita soja nós somos o celeiro do mundo a população do mundo vai crescer a gente vai sair de 8 para 10 bilhões em 2050 2 bilhões de pessoas comendo a comida vai ter que sair daqui a gente tem muito petróleo ainda vai ter transição energética mas não vai ser rápido assim outros já dizem olha na verdade a gente é um país emergente mais endividado do que a média que está gastando mais do que arrecada há ano já com pequenos intervalos de tempo e no final a conta vai chegar a gente perdeu o bônus demográfico então entre essas visões qual você acha que é aquela que tem mais chance de consolidar no futuro tem três grandes fatores que desenham esse futuro do ponto de vista de fatores externos fora do seu controle e que formam digamos assim o ambiente econômico mundial são três grandes fatores você pensa 20, 30 anos para frente o que domina o mundo a demografia então a demografia nos é favorável no sentido de que ah perdemos o bônus sim perdemos o bônus mas também escapamos da miséria em massa o grande desafio da Índia da China é a miséria em massa eles precisam desesperadamente sair de lá o Brasil não o país tem base de recursos natural muito rica e uma população relativamente estável vai estabilizar nos próximos 10, 20 anos está estável aí vamos poder se aceitarmos muito imigrantes a população sobe se não aceitarmos a população fica do mesmo tamanho eu diria que do ponto de vista demográfico nós temos a desvantagem de ter perdido um pouco o bônus para fazer as reformas internas eu tentei muito fazer o regime de capitalização para a Previdência por exemplo que nos salvaria desse desafio por exemplo de um dos desafios graves disso mas nos é favorável a demografia mundial porque o Brasil é uma potência energética e é uma potência agrícola então segurança alimentar do mundo tudo isso está a nosso favor a demografia é perversa na Europa população caindo população mundial que vai subir na verdade é na África os países mais pobres são os que vão entrar numa dinâmica populacional melhor porque a taxa de mortalidade vai cair com a chegada dos remédios das vacinas da boa alimentação a taxa de natalidade vai aumentar então os povos a África é praticamente o continente onde vai subir mais a população a Índia também vai subir a população bastante a Ásia vai continuar dependendo as três grandes regiões do mundo são importadoras líquidas de alimentos e o Brasil na verdade a América do Sul é o único continente que exporta comida então o futuro então o futuro é garantido desse ponto de vista porque são populações estáveis vão ter excedentes para exportar então o Brasil afundar é impensável o Brasil não vai afundar não existe uma tragédia no futuro do Brasil nós podemos nos automutilar bastante nos atrapalhar bastante como temos feito políticas inadequadas com guerras infindáveis para tomada de poder político quando na verdade a política com P maiúsculo é servir a população não é ver quem tem mais poder quem prende o outro quem ferra o outro isso é uma política que não é construtiva aliás está nos prejudicando muito lá fora porque no momento em que está todo mundo brigando o Brasil que tem uma tradição justamente não briga com ninguém não tem guerra com ninguém é uma população generosa é uma população gentil é uma população miscigenada de verdade aqui se misturaram todas as correntes migratórias então nós éramos para ser um exemplo para o mundo olha só como nós temos uma matriz energética limpa como nós somos um povo civilizado ordeiro gentil e com reservas extraordinárias do ponto de vista de energia limpa como vocês gostariam de ser daqui a 30 anos talvez vocês sejam como o Brasil é do ponto de vista de energia limpa e do ponto de vista de alimentação então à medida que a população pobre no mundo melhora seja na África seja na Índia esse povo todo tem que comer mais tem que comer melhor e esse povo todo vai procurar comida e o Brasil está ali da mesma forma toda essa nova indústria seja na transição energética e seja na economia digital que é muito intensiva em energia como disse o seu amigo lá falou olha esse povo todo vai ter que consumir energia data center tudo isso cadê a energia quem vai produzir essa energia barato? o Brasil tem energia renovável para fazer os data centers do mundo inteiro se precisar então nós somos alguém que vai ter sucesso a pergunta é quando é que nós vamos querer tomar juízo quando é que nós vamos querer seguir o básico seguir a ciência se fala tanto em ciência existem as ciências econômicas e os brasileiros alguns políticos brasileiros alguns economistas brasileiros não são economistas de verdade se fossem economistas seguiriam a ciência econômica insistem em fazer novidades em criar novidades que não funcionam o Brasil está há 30, 40 anos seguindo nesse caminho de que é o governo é que tem que ser o driver do crescimento o governo é que vai fazer são 30 ou 40 anos que um continente todo perdeu a esperança é a América do Sul a América do Sul foi tomada é como se fosse assim o que os europeus tinham vivido tinha dado errado lá o que na Rússia na China deu errado os brasileiros argentinos chilenos precisaram viver vivemos já éramos para ter aprendido que esses algoritmos de cooperação social como os mercados tudo isso se você criar um bom ambiente de negócio vem dinheiro do mundo inteiro e quanto mais dinheiro vier a lei de economia é muito básica um país onde tem muita gente e pouco capital por exemplo Índia no passado China no passado e Brasil o salário é muito baixo um país onde tem pouca gente e muito capital o fator escasso sermão de obra os salários são altos educação é capital humano então investir em educação investir em capital humano ter uma população educada ter uma população trabalhando é um negócio extraordinário em vez de uma população envolvida em guerra política guerra política sendo mobilizada por seu próprio infortúnio que é o que aconteceu na América Latina inteira quer dizer a renda per capita desabou na Venezuela desabou na Argentina hoje tem 40% da população na miséria o país era riquíssimo era a terceira ou quarta maior renda per capita do mundo 100 anos atrás é tão simples ver onde é que está o erro mas a ideologia impede o problema da ideologia é isso é que ela rasga a ciência joga fora a ciência e destrói leva o povo à miséria ou à prosperidade então eu vejo o Brasil como muito afortunado por ser quem é no momento que nós estamos vivendo que é o seguinte olha está tendo uma reconfiguração das cadeias produtivas no mundo inteiro todo mundo vai procurar o Nia Shore e o French Shore o Brasil é friend do mundo inteiro então a China quer fazer infraestrutura aqui os árabes querem fazer infraestrutura aqui os americanos querem investir aqui se a gente criar um bom ambiente de negócio acho que esse friend é mais importante do que o Nia o friend é mais importante ainda do que o Nia agora além disso o Brasil está Nia o Brasil está do lado das Américas foi um convite que está os revolucionários do Tiradentes mandaram uma carta para os americanos os founding fathers através do Benjamin Franklin que era o embaixador lá em Paris na época falando exatamente isso olha vamos juntar as Américas vocês estão lutando contra os ingleses que são muito mais fortes do que os portugueses nós vamos lutar contra os portugueses nós vamos ganhar os portugueses vocês estão com essa dificuldade agora imagina nós juntos nós somos mais ricos que vocês vocês tem tabaco nós temos ouro vocês tem não sei quantas mil cabeças de gado nós temos duas vezes mais quer dizer os brasileiros revolucionários contra o dízimo contra o dízimo o quinto dos infernos chamando os americanos que estavam lutando também contra o excesso de impostos que a Inglaterra estava cobrando e falando vamos juntar as Américas isso é uma obviedade juntar a Boeing com a Embraer era uma obviedade um banco do Brasil com o Bank of America não um banco da Costa Leste mas um banco da Costa Oeste que é bom de real estate bom de crédito agrícola tudo isso era um ganho extraordinário para todos nós quer dizer empresas transnacionais fazer uma infraestrutura na América Latina inteira nós botamos um presidente no BID e um presidente no Banco dos BRICS justamente para fazer uma infraestrutura na América Latina inteira o Brasil escoar a produção do Centro-Oeste através de uma transperuana você encurta em sete dias em vez de você ter que ir até o Sul Porto de Santos dar a volta no Estreito Magalhães para chegar na China você já atravessa na transperuana e já sai do lado de lá encurta em sete dias a ida para a China ao mesmo tempo entrar na OCDE porque isso exige a competição de cabotagem e aí o aço que hoje é feito no Sul com o minério de ferro que sai de Minas Gerais vai no Sul vira aço chega lá em cima 40% mais caro do que o minério que foi para a China e chega lá em cima por causa do custo de cabotagem então entrar na OCDE forçaria a competição na cabotagem então tem coisas assim extraordinárias que nós podemos fazer que em 5, 10 anos mudam completamente o panorama do país eu não vejo o Brasil na tragédia eu vejo o Brasil na mediocridade que é o que tem sido a história dos últimos 20, 30 anos ou no caminho da prosperidade que é um caminho muito claro mas tem que ser percorrido em todas as dimensões acordos comerciais na dimensão externa simplificações tributárias melhoria dos marcos regulatórios para trazer os investimentos redução de impostos sobre empresas durante 40 anos o mundo subiu o imposto de renda sobre pessoa física e reduziu sobre as empresas o Brasil fez exatamente o contrário subiu das empresas e levou os super ricos a pagarem zero sobre o imposto de renda de pessoa física é um absurdo então nós fizemos coisas absurdas por muito tempo por isso que o Brasil é prisioneiro dessa armadilha de baixo crescimento então você fala o que você vê para o futuro eu vejo um bom futuro a oportunidade está aí é a maior fronteira de investimento aberta no mundo hoje para concessão porto, rodovia, ferrovia mineração está tudo aberto nós deixamos um pipeline de investimentos e temos condições de ampliar isso agora nós temos que trabalhar nessas dimensões o caminho é conhecido o caminho é conhecido se voltar para endividamento em bola de neve jurual aí é mais mediocridade mas é um país tão rico e tão bom que é difícil afundar ele existe uma falsificação geral de tudo que é falado no Brasil hoje usam tudo do jeito diferente quando nós em 2020 enfrentando o Covid gastamos 10% do PIB eu falei pessoal logo no começo de 2021 foi uma conversa que eu tive com o Grupo Rico foi eu, estava lá você estava lá e eu vi o que o pessoal está fazendo você viu o que eu falei o que eu disse é o seguinte nós estamos gastando tanto dinheiro que nós temos que travar esse processo retomar foi quando nós lançamos no início de 2021 foi quando nós fizemos o Banco Central Independente que está ajudando a travar foi quando nós fizemos logo depois nós fizemos privatização de Eletrobras fizemos investimentos fizemos uma série de reformas que ajudaram muito a impedir e o que eu estava dizendo era justamente o seguinte pessoal se a gente continuar na gastança que tinha antes super impondo a esse gasto enorme com o negócio da saúde em 6 meses vira a Argentina a inflação da Argentina era 50% a nossa era 4 ou 5 a nossa foi para 10 a deles foi para 200 eu falei olha vira a Argentina no sentido que a inflação vai subir muito mais aí Venezuela em 6 meses ainda virei e falei tem muita gente vendo isso ou somos só nós conversando muita gente então peraí não são 6 meses não leva bem mais tempo leva 2, 3, 4 anos para chegar lá mas eu lembro a pergunta que a gente fez porque a gente pegou esse enfoque no gasto da pandemia que foi lá aquele déficit brutal com mais juros da dívida deu quase um trilhão acho até que eu comentei que aquilo era o gasto que era a economia de forma da previdência isso você falou o que a gente guardou da previdência que foi um tri nós estamos gastando esse ano isso não vai virar aí eu perguntei se não mudar como é que acontece se não mudar a rota se não mudar a rota quebra quebra e vai embora só que aí o pessoal pega 10 segundos de corte quando se pegasse 2 minutos já veria que aquilo está fora de contexto ou seja e desonestidade porque aí eles usam hoje como se eu tivesse falado que ia acontecer agora inclusive uma vez eu fiz um comentário desse porque o pessoal pegava o corte e falava Paulo Guedes falando que o Brasil com Lula iria virar a Argentina naquela época não tinha nem Lula Lula estava preso exatamente Lula estava preso era 2021 2021 início de 2021 entendeu então não era o contexto que o pessoal usa totalmente foi mas isso que eu falo essa desonestidade intelectual essa excessiva polarização é que é a maior ameaça para o Brasil hoje porque o que acontece no Brasil o Brasil não briga com ninguém só briga com ele mesmo é eu até queria lançar um provérbio popular que é o seguinte quando um não quer dois não brigam eu quero lançar um outro provérbio que é o seguinte quando dois brigam quem ganha é o terceiro quer dizer está brigando a China nos Estados Unidos o Brasil está no meio quietinho pode virar a segurança energética da Europa a segurança da economia digital futura com os data centers o processamento de dados que a economia digital do futuro vai precisar de muita energia o Brasil tem a matriz energética mais limpa e mais barata do mundo o Brasil é a segurança alimentar do mundo então enquanto eles brigam a gente pode se dar muito bem basta a gente parar de brigar conosco agora para isso é preciso honestidade intelectual isso é um artigo que não está muito abundante e é preciso gostar mais do Brasil do que do seu partido político tem que gostar mais do país porque independente de quem esteja no governo nós todos somos brasileiros estamos vivendo juntos aqui então é bom a gente aproveitar o que o outro tem de bom aprender um pouco ah ele gosta mais dos programas sociais ótimo pega essa ideia e usa também mas cuidado se gastar demais já sabe onde está a Venezuela já sabe onde está a Argentina quer ir para lá? perfeito Paulo muito obrigado pela presença obrigado a você Bruno sempre muito bom você está lendo muito tem cara você está cada vez você está subindo a barra o tempo inteiro está subindo a barra já citou aí uns dois ou três livros que eu não li vou te pedir depois com certeza e para quem assistiu novamente fico com o convite para se inscrever no link aqui da descrição e assistir as quatro aulas de análise macroeconômica para tomada de decisão e investimento para todos que acompanharam nosso muito obrigado pela audiência se gostou dê seu like se inscreva aqui no Você Mais Rico um grande abraço e até a próxima pessoal obrigado pessoal tudo de bom